Hollywood é direito The most magical place on Earth Que lindo Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Eu acho que eu sei na cara da minha Acabamos de entrar no Magic Kingdom Uhuuu Mãe, tá animada mãe? Muito Se fosse um cojão Já me jogava Se fosse um cojão tu jogava De ter animada Gente, acabamos de chegar ao Magic Kingdom Isadora está muito feliz Olha só, deixa eu contar pra vocês A história Toda caracterizada Deixa eu contar pra vocês Aí eu também vim Com a Encanto Que Mirabel Não é Encanto É essa mãe? É Mirabel Ah, do filme Encanto Deixa eu contar pra vocês A história desse moletom Este moletom eu ganhei da minha irmã mais velha Quando eu tinha 9 anos de idade E ela tinha 6 anos a mais que eu Ganhou uma viagem pra Disney Veio, comprou este moletom pra mim E trouxe pra minha cidade E agora a minha filha De 7 anos está usando o mesmo moletom Pra não perder a tradição Né, Isadora? A tua mãe foi pegar um mapa A tua mãe foi pegar um mapa pra gente Pois é pessoal Estamos aqui na Virgem Finalmente Ah, mas é legal, tem um mapa Muito bom Ela também está preocupada Pra gente não se perder E não perder tempo Na hora de ir para as atrações Ela comprou uma orelha da minha E ganhou uma de presente também E escutei as duas Mas a gente vai ver se comprou outra aqui A mãe ainda prometeu César agora Então vamos lá E aí, olha pra mãe A mãe E aí, olha pra mãe A mãe A mãe A mãe . 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Perfect, thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Have a nice day. Good job. Thank you. Thank you. Thank you. Bye, guys. Are you out here for just a moment? And come on over. Are we all together here? No. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah, we're over here. Thank you. 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 I'm so pretty much in my life. This is my mom. It's the type of care. It's my life. It's so late. It's so late. And it's so late. E aí, tapa mais bem! Ele me sentiu também, assistiu! Aaaaaah! Um camelo! E aí, espera! Ele tá me sentindo agora! Não! Ai, meu Deus! No! E aí, por favor! E aí, você está... E aí, você está aqui, e aí... E aí, você está aqui? Ah, eu vou te dizer que ele não tem ponto. Ele é? Não, não, não... E lá para o Piratas do Caribe, essa galera está comendo um tanquichinho aqui, para segurar a fome. Sempre está com fome? Credo, buraquinho sem fim. Ah, mas sabe que ela está sempre com fome, bora comprar um quilo de brócolis para ela. Não está com fome de vegetal, sabe? Está. Não está com fome de vegetal. Não está com fome de vegetal. O que eu ofereço para a carcação é, todos os englandos. Carcação, carcação, carcação! Acação! 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 A lojinha dos piratas do Caribe, acabamos de sair. A lojinha dos piratas do Caribe, acabamos de sair. A lojinha dos piratas do Caribe, acabamos de sair. A lojinha dos piratas do Caribe, acabamos de sair. A lojinha dos piratas do Caribe, acabamos de sair. A lojinha dos piratas do Caribe, acabamos de sair. A lojinha dos piratas do Caribe, acabamos de sair. Vamos agora aqui no mundo pequenino. A lojinha dos piratas do Caribe, acabamos de sair. A lojinha dos piratas do Caribe, acabamos de sair. A lojinha dos piratas do Caribe, acabamos de sair. A lojinha dos piratas do Caribe, acabamos de sair. A lojinha dos piratas do Caribe, acabamos de sair. A lojinha dos piratas do Caribe, acabamos de sair. A lojinha dos piratas do Caribe, acabamos de sair. A lojinha dos piratas do Caribe, acabamos de sair. A lojinha dos piratas do Caribe, acabamos de sair. A lojinha dos piratas do Caribe, acabamos de sair. A lojinha dos piratas do Caribe, acabamos de sair. Também. Você 확alıa o o alado do Caribe. Chalanta dos piratas do Caribe F noras, acabamos de sair. Frio e cansado, né Fabana? De tanto ficar em fila. Olha, o castelo ficou ali pra trás. Já filmei, era isso que eu tava fazendo. Gente, os brinquedos sempre precisavam ver o manejo que acidentaram. Cara, eu odeio esse barulho. Corta! Deixa eu começar primeiro. Mas não gira. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Terminando mais um vídeo pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!